E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Hoje eu vou ligar pra aquela personal que a gente conheceu esses dias atrás fazendo um vídeo de mendigo da XJ6. Cês viram que eu fiz um vídeo aonde eu tava vestido de mendigo, ao lado da minha XJ, pedindo dinheiro pra várias pessoas que passavam na rua. E durante esse vídeo aí, eu conheci uma garota que chama Amanda, e ela é personal trainer. E ela, mano, me passou o telefone dela pra, de repente, eu fazer um treino. Mano, eu não sei se eu tô apto a fazer treino, porque, cês sabem, né? Gordinho pra caramba, né? Eu gosto de comer. E eu confesso que eu não sou muito fã de praticar exercícios físicos. Eu não sou muito fã de ficar indo pra academia, não sou fã de correr. Eu gosto, bem raramente. Tipo, uma vez por ano. Uma vez por ano, eu acho legal fazer exercício físico. Eu acho que o corpo humano tinha que funcionar dessa forma, né? Exercício uma vez por ano, já tava saudável, tava zero. Mas a minha ideia aqui hoje não é fazer exercício e nem começar a fazer academia ou correr na rua por aí, sem limite, sem saber onde quer chegar. Só querendo correr pra ver o suor descendo. A minha meta aqui, mano, é aproveitar, né? Dessa situação, não vou aproveitar da situação, vou ser sincero. Onde eu consegui o telefone dela e chamar ela pra sair comigo. Afinal, mano, parece uma personal bem da hora. Eu achei ela bem bonita, bem simpática, bem humilde. E quem sabe, né? Isso aí não dá certo. Afinal, né? Eu ando solitário, rapaziada. Eu ando forever alone total. Então, eu vou fazer isso. Eu vou dar uma ligadinha pra ela. Eu tô torcendo aqui pra que ela me atenda. Torcendo aqui pra que ela aceite, né? Esse meu pedido aí pra gente sair. Pra quem sabe a gente não firmar aí uma amizade longa e duradoura. Não é mesmo, rapaziada? Bom, vamos fazer isso? Eu vou sentar ali agora pra gente ligar pra ela, né? E vamos ver como que vai ser isso daí. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se ela vai lembrar de mim. E bora lá, então. Ligar aí pra personal trainer que a gente conheceu. Vestido de mendigo. E vamos chamar ela pra sair, mano. Vamos ver o que ela vai me falar. Ai, 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 ai. Tô ficando nervoso aqui, rapaziada. Mas tenho fé que vai dar tudo certo. Vem comigo. Bom, vamos ligar aqui pra ela. Ó, lembrando aí que eu tô fazendo uma rifinha, tá? De um iPhone 12 Pro Max. Igual esse meu aqui. Novinho, na caixa. Apenas dois reais. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai lá e garante seu número. Porque, mano, tá esgotando total. Beleza? Tá esgotando total. Então já vai lá e participa. Beleza? Ó, rapaziada. Vamos ligar. E não sei se ela vai atender. Não sei se ela vai querer falar comigo. Não sei se ela vai lembrar de mim. Igual eu falei pra vocês. Mas, eu tô torcendo. Eu tô torcendo, entendeu? Tô torcendo aqui pra que tudo dê certo. Manoal, cadê? Chamando. Aqui. Será que vai atender? O cara não vai atender não, rapaziada. Será, mano? Alô? Alô? Oi. Oi. E aí, tudo bom? Tudo bem. O que tá falando? É o mendigo. O mendigo? O mendigo. Você lembra do mendigo? Ah, lembrei. O único mendigo que você conhece que tem telefone. Que tem iPhone. Lembrei. Você pegou meu telefone, né? É. Eu peguei esse telefone aquele dia lá. E... Você demorou pra mandar? É, então. É que, tipo assim... Eu tava pensando no que você falou, sabe? De repente... Sobre o quê? Ah, de repente fazer um treino ou coisa do tipo, assim, sabe? E... Sabe? Eu pensei bastante nisso a respeito. Só que eu, tipo... Achei assim que... Acho que eu não tô em condição física pra isso agora, sabe? Ah, mas a gente sempre tem que ir a partir de um começo. O importante é você querer começar, estar disposto. É, então. É porque, assim, nossa... Eu acho que exercício físico pra deixar a pessoa em bom estado de saúde, assim, tinha que ser feito uma vez por ano e era suficiente. Nossa, seria maravilhoso, né? Uma vez por ano, você não acha? Se você desuma... Ah, eu gosto bastante. Ou então, sei lá... Ou então, sei lá, tipo, dormindo, né? Podia descansar... Podia... Dormir podia emagrecer, eu acho. Mas dormir faz bem pra saúde. Mas tem que conciliar com outras coisas. Ó, você entende, hein? Claro. Você vai querer marcar um treininho pra começar? Então, eu acho que, assim... Eu acho que antes de eu fazer qualquer treino... Eu acho que a gente devia partir primeiro pra dieta, você não acha? De repente... Sei lá, a gente podia sair pra comer alguma coisa. Ah, mas você pegou meu telefone pra gente marcar um treino, né? Não, então, na verdade... Mas, na verdade, é pra isso, sabe? Só que... Eu pensei que seria legal a gente começar pela dieta primeiro. Sair comer um lanche, uma janta. Ah, mas vamos marcar um treino primeiro. Depois a gente se conhece melhor. Pode ser? Hum... É... Não é uma má ideia, né? Não é uma má ideia. Só um pouquinho, só um pouquinho. Minha mãe tá me chamando aqui. Só um pouquinho. Alô? Oi, só um pouquinho. Minha mãe tá me chamando aqui rapidinho. Desliga não, tá? Só um pouquinho. Tá. Não tô chamando eu nada, rapaz. Eu coloquei no mudo aqui. Mano, tá uma criança gritando lá no fundo. Quem será que é? Olha aí. Será que ela tem filhos? Ah... Uou. Voltei, voltei, voltei. Oi. Ei, mas assim... Eu acho que seria... Eu acho que... Sei lá, de começar a treino... Pra treinar e tal. Seria interessante a gente sair pra comer alguma coisa. Ou então... Sei lá, apenas pra conversar. Eu pensei até em... Pensei até em pedir esmola aí na frente da sua academia. Pra de repente poder... Conversar um pouco melhor com você assim. Mas eu estava assistindo os seus vídeos. Você não vai querer fazer aquele teste da interesseira não, né? Não, 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 não. Não é isso não. É que tipo assim... Eu queria te chamar mesmo pra gente... Se conhecer, né? De poder, sei lá, fazer um treino e tal. Não sei, sabe? Porque... Nossa, eu não sou de fazer essas coisas. Esses exercícios assim. Mas eu vou voltar pra te ajudar. Mas eu não vou querer fazer teste nenhum com você não. Pode ficar tranquila. Você já mostrou ser uma pessoa bem humilde, né? Naquele dia que eu te conheci. Então... Enquanto a isso, eu acho que você pode ficar bem tranquila, sabe? Aham. Ah, espero que você tenha gostado da participação. Eu fiquei um pouco brava no começo, mas depois eu vi que realmente era só uma brincadeira. Mas que bom, tudo certo. E a gente vai marcar o treino, então. Marcar o treino, mas... Mas e a... Não tem como a gente... Não tem como a gente começar pela dieta primeiro? Então, mas pra poder comer bem, tem que treinar bem, não tem? Aham. É que assim, diz que todo mundo que vai começar a fazer uma dieta, Um treino pesado, tem que pegar e... E comer o que gosta, comer à vontade, assim, um dia antes, né? E eu acho que a gente podia fazer assim, né? Ah, e o que você gosta de comer? Ah, eu gosto de comer muita coisa, viu? Tipo, chocolate, carne, macarrão, comida japonesa. Nada muito saudável, né? É, então. Essas coisas assim, sabe? Ah, eu acho que é saudável. Diz que chocolate faz bem, né? Pra pele. É, faz bem, faz bem pra saúde emocional. Pra saúde emocional? Como assim? Emocional. Ah, pra... Pra causa da felicidade, hormônios... Hum, não sabia disso aí não, hein? Vai. Vou comer bastante chocolate, então. Você quer que eu leve uma barra pra você? Eu quero, então você vai treinar comigo, pode ser? Tá, mas a dieta... Nossa, eu queria só a dieta primeiro, depois a gente podia ver o treino, né? Tá, então se eu combinar isso aí, se você escolher alguma coisa pra gente comer, depois você vai marcar sem falta o treino. É, eu acho que essa é a ideia, sabe? Sem falta. Se você quiser o adequado, se você pode ficar bem tranquilo. Sério? Sério. Ah... E se você se propor a sair e depois marcar um treino, vou falar pras pessoas que te seguem cobrar de você, pode ser? É, seria interessante, viu? Então tá bom. Mas assim... Se a gente sair, a gente só vai ter que ser cobrado pra marcar um treino. Então, tipo assim, a gente pode começar então pela dieta primeiro. Olha, de repente, o que você propõe pra gente comer? Ah, não sei, ué. Aí eu posso deixar a seu critério, entendeu? Eu como qualquer coisa, menos comida vegetariana. Tá bom, eu escolho. Bom, beleza. Eu escolho e depois você deixa eu escolher no treino também, então. Bom, beleza, então, ué. Eu vou fazer assim, eu vou te mandar uma mensagem, então esse número aqui é seu WhatsApp, É meu antes, isso. Tá, vou te mandar uma mensagem. Eu não te mandei nada antes aí porque... Ah, sei lá. Eu acho que seria melhor falar por ligação já, né? É, fica mais... Mais sincero. É mais claro, né? Isso. Bom, então tá, então a gente já... Você vai fugir então, né? Oi? Você não vai fugir então, né? Não. De jeito nenhum, jamais. Nunca. Eu vou fazer isso. Então tá bom. Fica combinado. Beleza, então. Aí eu espero você mandar uma mensagem, nós marcamos uma comida e depois a gente marca o treino. Sem calma. Beleza, personal. Tá bom? Então tá, fica com Deus, hein? Obrigado, hein? Amém, você também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Rapaziada. Interessante isso aí, hein? Eu tô achando que deu certo, né? Deixa eu não perder a amnésia aqui. Eu tenho que mandar uma mensagem pra ela. Pra gente combinar. Que bom. Deu certo. Caraca, deu certo, moleque. Deu certo. Pelo visto, ela não ficou brava, né? De eu ter filmado ela lá no vídeo. Porque ela até falou que no começo ficou brava comigo. E depois viu que eu tava fazendo ali uma brincadeira. Eu acho que eu vou ter que marcar então esse encontro com ela. Levar ela pra sair pra comer alguma coisa, hein? O que que vocês acham dessa ideia? Nessas horas, vou ser sincero. Fica bravo comigo aí. Não, mas vocês nem tem o que achar, filho. Eu só vou. Só vou, tá ligado? Só vou, vocês falam o que vocês acham do encontro. Não é verdade? É isso. Boa, moleque. Vou fazer o seguinte, então. Vou encerrar esse vídeo aqui porque eu tô ansioso pra já mandar uma mensagem aqui. E já começar a conversar com ela. Vamos ver como que vai ser esse bate-papo aí entre a gente. Se a gente vai conseguir sair mesmo. Se eu vou conseguir filmar isso aí pra vocês. Vão acompanhando aí no canal. Deixa o like aí nesse vídeo que ajuda a gente demais. E bom, eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui.